Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Salveu de Cristo, Salveu de Cristo, Salveu de Cristo, salveu de Cristo, salveu de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, a listurgia deste terceiro domingo do advento nos adverte que o Senhor está próximo para chegar. João Batista foi um grande profeta, chamado para anunciar a chegada do Messias. Sua palavra alcançou a muitos, os pobres, os publicanos, as multidões e todos os que dispunham a acolher. O mistério da chegada de Cristo mostrou àquele que vai chegar é maior que ele. Quem deseja encontrá-lo deve andar no caminho da justiça, da honestidade, do bem, do respeito de uns para com os outros. Encontrar-se com Cristo é nosso querer e cumprir o que nos ensinou é nosso dever. Pela igreja de que somos próximo, entoemos com muita alegria o canto inicial. Alegrai-nos, Ele está bem perto, sim, alegrai-nos, mas o Senhor. Foste amigo, Senhor da tua teca. Não guardaste rancor contra nós. Alegrai-nos, Ele está bem perto, sim, alegrai-nos, mas o Senhor. Alegrai-nos, Ele está bem perto, sim, alegrai-nos, mas o Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos agora para o acendimento da terceira vela da coroa do advento. Ao acendermos esta vela, concedem-nos a Deus Todo-Poderoso que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do vosso unigênito, revele que somos filhos da luz, por Cristo nosso Senhor. Alegrai-nos, 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 alegrai-nos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Acumular coisas, ficar indiferente a quem passa fome, praticar injustiça, maltratar alguém, fazer acusações falsas, é pecado. E é negar o projeto de Deus para conosco. Sinceramente, peçamos perdão ao Senhor e assim, sejamos mais dignos de nossa vocação cristã. Senhor, que viestes ao mundo, para nos dar a vida e nos salvar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nosso povo. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça de vosso Espírito, tende piedade de nós. Cristo, tende misericórdia de vosso povo. Senhor, que vireis um dia para julgar nossas obras e atitudes, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de vosso povo. Deus do Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje nós celebramos o sétimo dia de Marcos Antônio de Melo e Júlio Cirino da Fonseca. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Profecia de Sofonias Canta de alegria, cidade de Sião Rejubila, povo de Israel Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém O Senhor revogou a sentença contra ti Afastou teus inimigos O Rei de Israel é o Senhor Ele está no meio de ti Nunca mais temerás o mal Naquele dia se dirá Jerusalém Não temas, Sião Não te deixes levar pelo desânimo O Senhor, teu Deus, está no meio de ti O valente guerreiro que te salva Ele exultará de alegria por ti Movido por amor Exultará por ti Entre louvores Como nos dias de festa Palavra do Senhor Graças a Deus Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Eis o Deus Eis o Deus meu salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria Com alegria Que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Invocai seu santo nome Anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai Amém Que seu nome é sublime Louvai cantando ao nosso Deus Que faz prodígios e portentos Exultai cantando alegres habitantes de Sião Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Ismael Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, alegraivos sempre no Senhor Eu repito, alegraivos Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens O Senhor está próximo Não vos inquieteis com coisa alguma Mas apresentai as vossas necessidades a Deus Em orações e súplicas Acompanhadas de ações, ação de graças E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento Guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia! 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 Aleluia Sobre-me fez malção Enviou-me aos encobrecidos A paz e proclamação A paz e proclamação Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo as multidões perguntavam O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo Se João não seria o Messias Por isso João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar a correr de suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Ele virá com a pá na mão Limpará sua eira e recolherá o trigo no celeiro Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga E ainda de muitos modos, outros modos João anunciava ao povo a boa nova Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Meus amados irmãos e irmãs Estamos quase nos aproximando do Santo Natal E ainda a figura que nos faz pensar bastante sobre o nosso caminho Em direção ao nascimento de Jesus Aleluia É o grande João João Batista Que tem uma 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 grande presença aqui nesse evangelho No trecho do evangelista Lucas Porque aqui João, veja Ele estava cumprindo a missão Na qual foi designada por Deus a ele De anunciar a vinda do Messias E aqui percebe-se o seguinte Ele não estava no deserto Ele estava na cidade Porque aqui ele se encontrava com os cobradores de impostos Com o povo Que estava assim Praticamente insatisfeito Existia uma insatisfação no povo E por isso que eles perguntavam A João João Como é que nós vamos fazer Está chovendo aí, né gente Aí esse teto é péssimo, né Tem umas aberturas ali em cima Que não tem como Aí como é chuva de vento Então vocês tomem cuidado A igreja não está furada não É aquelas janelinhas lá em cima Tá Pode ficar se preocupar Ninguém derrete também não Viu, pode ficar tranquilo Não, não vai derreter É aquela questão, né A gente vem sem chuva para a missa Volta com chuva para casa Tudo molhado Porque as chuvas são muito fortes, né Nesse período Então eu estava falando de João, né João é essa grande figura E as pessoas que estavam ali cansadas, né Insatisfeitas Começaram a perguntar João O que nós vamos fazer agora, João? Porque eles estavam praticamente querendo Uma luz para o caminho deles A insatisfação era praticamente geral Era comum Porque eles estavam cansados Com uma administração pública Totalmente escravocrata Escravizavam as pessoas E é interessante que Dentro dessas perguntas de João É interessante a gente falar o seguinte Por exemplo, a teologia Ela nos ajuda muito a entender um pouco O contexto bíblico, histórico Cultural do povo E até a gente fala Não, é bom fazer teologia A própria filosofia é fundamental A própria hermenêutica também São matérias fundamentais Para a gente avaliar o contexto bíblico Agora o seguinte Aqui, nesse contexto Não precisa de muita teologia Para a gente entender, né O que Jesus está dizendo É muito claro E aqui no caso de João, né João anunciando o Messias Falando das coisas do alto Anunciando o reino de Deus E o que ele disse? Fácil de se entender Olha Quem tiver duas túnicas Dê uma a quem não tem Quem tiver comida Dê comida a quem não tem Isso é justiça É justiça E ainda foi perguntado A respeito do salário, né Não cobreis mais o que foi estabelecido Disse João E ele disse Não tomeis a força Dinheiro de ninguém Não façais falsas Acusações Ficais satisfeitos Com o vosso Salário É muito claro isso Não tem nada da gente Achar que é diferente Que tem um contexto próprio Não É injustiça mesmo João aqui estava Dizendo o que Jesus Lá na frente foi dizer A respeito da igualdade Da solidariedade Da justiça Da partilha Porque isso não acontecia Pois bem Isso é fato, né Isso é real Naquele tempo Comparação com os tempos de hoje Também é a mesma coisa E nós estamos celebrando hoje O terceiro domingo do advento Que é o domingo da alegria Eu queria fazer um Um gancho com esta Celebração de hoje Falando dessas Dessas questões Que foram apontadas Aqui por João A alegria A alegria Ela não vem desacompanhada Ela nunca vem sozinha A gente se sentir alegre Feliz Com as coisas Com o mundo Com o que se é Vem sempre acompanhada Por um gesto bom Um pensamento bom Uma pessoa de bom caráter Uma pessoa que partilha Que não é egoísta Isso é alegria Quem faz isso Sente no coração Uma alegria tremenda E não é o cristão Que é só chamado A fazer isso É um pensamento comum A gente sente alegria Por quê? Porque a gente é bom E é chamado a ser bom Agora quem não faz Certamente não vai perceber Em si E dentro de si Essa alegria Por isso que o mundo Às vezes passa É Por nós Sem a gente perceber Nesses pequenos detalhes É Não percebendo Nesses pequenos detalhes A graça que Deus nos deu Para que a gente encontre De fato O ser feliz no mundo Que está relacionado Com muitas outras coisas Pessoas insatisfeitas Consigo mesmo Pessoas insatisfeitas Com a própria família Com o trabalho Este grau de insatisfação Também Tem a ver Com a capacidade Que nós temos De fazer sempre mais Pelo nosso próximo Ser solidário E isso é tema do Natal Natal Praticamente A gente é Solidário A gente participa De várias campanhas A gente doa Um pouquinho O que a gente tem Mas não é só o Natal Não é só o Natal A gente tem que fazer Isso todo ano E ontem à noite Eu vi a Rita Lobo Dizendo No programa de televisão Que ela Ela é chefe de cozinha E ela disse Que o mal Quando uma pessoa Se alimenta muito Não é o que ela come Entre o Natal e o Ano Novo Porque a gente tem essa ideia A gente no Natal e o Ano Novo Come demais Aí tem um arrependimento Por ter comido demais Porque é festa Exagero Lógico Mas o mal Que faz É quando a gente Come demais Entre o Ano Novo E o Natal Achei isso fantástico Isso é real Porque as vezes A gente exagera Um ano inteiro E pensa que o exagero Do Natal E o Ano Novo Praticamente Vai nos Destruir Fisicamente Enfim Isso é um parênteses Mas O que eu estava dizendo É sobre essa questão Da gente ser Realmente solidário Em pensar no outro Pensar sempre no outro Construir Cadeias Construir Modos Para a gente Criar vínculos Com os outros Para a gente ser solidário É o que João está dizendo Se a gente não faz E aí a gente tem que pensar Numa coisa Por exemplo O próprio pecado O pecado Ele tem caído No desuso E a gente não tem Refletido muito bem Por exemplo Certas atitudes Nossas É pecado E as vezes A gente não tem Consciência Como por exemplo Aqui Está dizendo Olha Vocês não devem Levantar Falso testemunho Não devem Acusar Ninguém de nada Ficar insatisfeitos Até com o próprio Salário O João está dizendo Quando a gente Denigre Uma pessoa Por exemplo A sua imagem Hoje é muito comum Nas redes sociais A pessoa Fraca Ela se esconde Por detrás De uma imagem Que ela não tem Para denigrir A outra pessoa Isso é pecado As vezes a pessoa Não tem consciência Disso O marido vai lá Denigre A mulher Na frente De todo mundo Acho que está certo Nesse verso A mulher Fala mal Do marido Para todo mundo Está certo Denegrir O outro Causar No outro Sabe Aquele Aquela Aquela destruição Isso é pecado Isso não é Pauta De confissão É interessante Isso né A gente Quando ofende Alguém Quando fala mal De alguém A gente Acha que está Tudo certo Quando a gente Aponta o dedo Para alguém Julgando A gente se acha A melhor pessoa Do mundo Porque o outro Que está errado E eu não estou Também a pauta E matéria De confissão E tantas outras coisas Que a gente vai cometendo Ao longo do tempo E que a gente tem que pensar Porque principalmente Nesse tempo É do Natal A gente precisa Se desfazer um pouco Sabe Dessas cargas negativas Que a gente Vai carregando Ao longo do tempo E que não deixa A gente Ser Feliz Porque é uma pessoa Que carrega Dentro de si Essas imagens Negativas Porque é péssimo Vamos combinar Ficar perto De uma pessoa Que fala mal Da outra Que denigra A outra pessoa Que fala por maldade Essa pessoa Não carrega em si A felicidade Ela carrega em si Aquilo que é peso E para ela Vai se tornar Mais ainda Não para outra pessoa Sem dúvida nenhuma E dentro dessa questão Existe um Tem um pensador Americano Que se chama Herbert Mercur Lembrei o nome dele E ele diz Faz uma reflexão Interessante Ele fala Sobre A eutanásia Da liberdade Eu achei interessante Isso O que significa Isso no mundo E dentro desse contexto Aqui Eutanásia Todo mundo sabe É tirar a vida Da outra pessoa Sem dor e lentamente Não estou falando Desta Mas sim Da eutanásia Da liberdade Praticamente Nós vemos No nosso mundo Sendo tirado De nós A liberdade Existe uma Pseuda Uma pseudo Liberdade Ou seja A gente acha Que tem liberdade Mas a gente No fundo Não tem Por que Porque praticamente Hoje nós somos Escravos De quem Do mercado Do produto Somos uma Mercadoria E até Infelizmente As pessoas São Medidas Por aquilo Que elas Têm E nunca Por aquilo Que elas São A pessoa A pessoa Tem um alto Cargo Uma empresa Fantástica Ela tem Prestígio Aí depois Que ela sai Perde totalmente O prestígio Porque não é ela E sim o cargo Que ela ocupa A posição A posição Que ela tem Deus Não olha Ninguém Assim Ele Nos ensina Também A não Olhar Ninguém Pelo cargo Que se ocupa E pela Posição Que tem Nós somos Todos Iguais E dentro Dessa cultura Do descartável Eles falam Que hoje Existe A cultura Da palha A cultura Da palha Seria Aquela vida De aparência Se revela Uma coisa Mas no fundo Praticamente A pessoa Não é o que Ela apresenta O que vive Se revela Uma alegria Que praticamente No fundo A pessoa se esconde Por trás De uma tristeza Profunda Isso pro mundo É ok Mas pra Pra nós Seres humanos A gente Sabe No nosso mundo A gente Na relação Com Deus Com a família Podemos Praticamente Ser infelizes E é aí Que entra Essa questão Do evangelho O que vale mais A gente Pensar na gente Ser egoísta Construir o mundo A partir do que A gente acha Ou a gente Se solidarizar Partilhar O que tem Não menosprezar As pessoas Não julgar As pessoas Pela aparência Não ter Preceitos próprios Para julgar Porque cada um Tem o seu Sabe Ter realmente Elementos Que façam Com que a outra Pessoa se sinta Cada vez Cada vez Cada vez mais Digna Daquilo que se é E aí Pra terminar João faz Uma Daqui uma aula Nem falo de teologia Mas de De civilidade De Ele ressalta Que em nós Dentro desse contexto A capacidade A capacidade Que temos De pensar No outro Ou seja Valorizar A nossa Identidade Os valores O que nós Temos de mais Justo Dentro de nós No fim Aqui ele faz Um desfecho Perfeito Ele fala Olha Eu vim apresentar Jesus Quem sou eu Para dizer Que sou o mestre Porque aqui Ele está dizendo Mestre O que a gente Que deve fazer Vai vir alguém Maior do que eu E esse alguém É Jesus Derrubou Os poderosos Derrubou Os orgulhosos Jogou Por terra Aqueles que se Sustentam Por uma imagem Que não se tem Sabe E esse é o Grande ensinamento Da vida Que a gente Seja cada vez Mais humilde Mais simples Que a gente Saiba Partilhar Saiba viver A vida Sabe com leveza E com tranquilidade Com a consciência Sabendo que a gente Nas palavras Nós somos honestos No nosso testemunho Também E naquele A quem Nós professamos Principalmente Que é Jesus Cristo Porque não adianta nada Por trás Fala uma coisa Na frente A outra Engana-se A quem A si mesmo Não mais ninguém Porque o que vale No mundo É a gente Ser o que a gente É E ser feliz E quanto mais A gente se solidarizar Partilhar Daquilo que a gente É Daquilo que a gente Tem Melhor Será a nossa vida Louvado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Grêmio Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob ponço Pilatos Foi crucificado Morta e seputada Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir E julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Deus é Pai De amor e de bondade Ele nos ensina A repartir Com os necessitados E a partilhar a vida Pois tudo nos vem dele Supliquemos confiantes Ao Senhor Dizendo Vinde Senhor E libertai Nosso amor Inspirai nossa igreja Na promoção da vida Na defesa da justiça E no empenho em favor Da paz entre os povos E nações Nós vos rogamos Senhor Vinde Senhor E libertai Nosso amor Fortalecei a vida E a ação De todos os ministros De vossa igreja Para que sejam acolhedores Misericordiosos E anunciadores Do evangelho De nosso De vosso filho Nós vos rogamos Senhor Vinde Senhor E libertai-nos Em vosso amor Vinde Senhor Ajudai-nos a compreender E libertai-nos em vosso amor Que vem Que vem para nos salvar Ele que convosco Vive e reina Para sempre Amém Amém A nossa oferta A nossa oferta Apresentamos o altar E dividir-nos em vosso amor 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 A nossa oferta Apresentamos o altar E dividir-nos em vosso amor E dividir-nos em vosso amor Nos libertar O oito floral-tebril Acergo-nos com seu carinho Na finhar brotou A uva Na uva Se fez um fim A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos, bem Senhor, nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, bem Senhor, nos libertar Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar Estes donos da nossa devoção Para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes Se realizem em nós as maravilhas da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças E louvar-vos, bem dizer-vos, Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Princípio e fim de todas as coisas Vós preferisteis ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho Senhor e Juiz da história aparecerá nas nuvens do céu Revestido de poder e majestade Naquele tremendo e glorioso dia Passará o mundo presente E surgirá novo céu e nova terra Agora e em todos os tempos Ele vem em nosso encontro Presente em cada pessoa humana Para que o acolhemos na fé E o testemunhamos na caridade Enquanto esperamos a feliz realização De seu reino Por isso, certos de sua vinda gloriosa Unidos ao coro dos Unidos aos anjos, vossos mensageiros Os louvamos cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor do Universo O céu e a terra Programa a vossa glória Santa! 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 Amém. 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 Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Hoje, celebrando o sétimo dia, de Marcos Antônio de Mello e Júlio Cirino da Fonseca, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dá-lhes participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, Pai Nosso. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Na alegria do Cristo ressuscitado e vivo entre nós, saudemos-nos irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O que o Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. O que o Senhor esteja com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 Céu, unido a terra e o céu, as nuvens me esclacham, o vento sofre e avança. Ele virá como a paz na sua mão, Ele virá para limpar o seu terreiro. Tudo que paga no fogo eterno irá queimar, o grito bom vai recolher o seu terreiro. Ao povo revelou, palavras de amor, a sua bem nos deu, e morta bem no céu. Ele virá como uma paz na sua mão, Ele virá para limpar o seu terreiro. Tudo que paga no fogo eterno irá queimar, o grito bom vai recolher o seu terreiro. Oremos. Imploramos ao Pai a vossa clemência para que esses sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam por Cristo nosso Senhor. Amém. Passar para vocês os horários da missa do Natal, Ano Novo, como sempre, dia 24, véspera, segunda-feira, na próxima, nós faremos às 19 horas. Domingo, dia 25, nove e meia da manhã, e 19 horas. A mesma coisa no final de ano, dia 31, terça, 19, segunda, 19, e dia 1, terça-feira, nove e meia, 19 horas. Lembrando que, depois do Natal, as missas da Congada, durante a semana, e também final de semana, serão as, as missas acontecerão no horário das 18 horas. E também será realizado aqui na Matriz São Sebastião, nesta terça-feira agora, dia 18, nesta terça-feira, dia 18, às 20 horas, o segundo concerto de Natal, realizado e organizado pelos maestros Luciano Altran e Denise Altran, e também terá participação da cantora lírica Denise Gonzaga, e também quase 50 músicos aqui da cidade de São Sebastião do Paraíso. Concerto lindo, hoje à tarde estive lá ensaiando com eles, então vai ser muito bonito mesmo, é o momento para a gente se reunir, preparando para o nosso Natal. E quanto que custa a entrada desse evento? Um alimento não perecível, ou se não, é uma fralda geriátrica, tamanho G, tá? Se alguém, se quem vier, por favor, traga, que nós vamos levá-lo até o asilo São Vicente de Paulo, para os necessitados, tá bom? Fazer uma doação. É, e também, o Vicente acabou de avisar que a Prefeitura Municipal ia fazer um evento de Natal aí na praça, foi cancelado, parece que foi transferido para quinta-feira, devido à chuva, né, que já passou. E também nós temos, né, a nossa festa de São Sebastião, né, Toniquinho? Tá chegando aí, a gente pede as voações para o nosso leilão de gado. É, porque já está faltando aí um mês e quatro, cinco dias, né, o janeiro está aproximando e nós temos aí todos os devotos de São Sebastião, então a gente já pede aqueles que têm o seu gado, o seu bezerro, para fazer a doação para São Sebastião, porque São Sebastião, né, padre, é aquele que chegou primeiro à nossa cidade, né, é aquele que deu o nome à nossa cidade de São Sebastião, e acima de tudo ele ainda colocou o paraíso, né, nós vivemos numa cidade que é um paraíso. E ao marcar as missas, padre, já teve três doadores, que é o José Luiz de Castro, Everton Nascimento São Julião e o seu Atamiro Ferreira. A gente já agradece. Agradecer. E a gente pede que os produtores, aquele que não tem o bezerro, ele pode dar o valor aproximado, na intenção de São Sebastião, para que a gente possa fazer um grande leilão e uma grande festa no dia 20 de janeiro, se Deus quiser, né. E começa dia 11 de janeiro, né, a nossa festa. Já estamos preparando, já está tudo organizado, então a gente conta com a doação de vocês para o nosso grande leilão, né, 2019. Obrigado, viu, Toniquinho. Obrigado a todos também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. São pastor que ativar. Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa. Abençoe-vos o Deus todo e sábado. Él está no meio de nós. É importante eu ouvir, Kalau Deusavier, Deusательно, ministro. É importante eu ouvir, porque o Senhor pronto... Isso é importante para ti